Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um vídeo um bocadinho diferente. Eu tenho aqui algumas coisinhas que eu fui comprando ao longo destes dias e acabei por não vos mostrar e resolvi compilar tudo num vídeo só e vou vos mostrar tudo. Mas antes, vocês já sabem, não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like e agora sim vamos para o nosso vídeo. Temos então aqui uma mistura de várias coisas que eu fui comprando ao longo destes últimos semanas, talvez sim, ao longo das últimas semanas e eu resolvi juntar tudo e fazer um vídeo. Também para vos mostrar para os miúdos umas roupinhas muito giras que estão à venda na Auchan e eu achei que para quem tem filhos vai adorar porque estão com uma coleção do Super Mario muito, muito gira e um preço super bom. Vamos então começar por essas roupinhas. Eu comprei para o meu filho algumas pecinhas. Também havia algumas peças para meninas. Já não sei qual era o bonequinho em si, mas havia também uma coleção para meninas. Uma delas foi eu que escolhi, as outras foi ele. Esta aqui que eu vos vou mostrar, a primeira. Ela está um bocadinho amassada e já está sem etiqueta porque eu já lavei para ele levar no primeiro dia de aulas. Portanto, ela já está lavadinha, falta só passar. Eu comprei no tamanho 10. É muito, muito gira. O tecido é bonzinho, é um algodãozinho bom. O bonequinho é bem estampado. E esta t-shirt custou 3,99€. Eu achei que estava a muito bom preço. E havia para todos os tamanhos. Penso que desde os 4 anos, se não estou em erro, até aos 14. Havia coisas muito giras, havia muito calçado, havia muita roupinha. Primeiro t-shirt do Super Mario. Depois temos outra t-shirt do Super Mario. Esta ainda está aqui com o preço. Também é o tamanho 10. Comprámos esta, que é muito, muito gira. Tem aqui o Mario no cart. O preço. 3,99€. Estava a muito bom preço. Eu achei que o algodão valeu super a pena, porque não é aquele algodão fraco. É mesmo um algodãozinho bom. Não é aquele algodão farrusco, sabe? É aquele que é quase transparente. Por 3,99€. Acho que estava muito bom. Comprei também uma suete. Esta peça, esta t-shirt azul. Esta que eu vou vos mostrar e as outras duas foram ele que escolheu. Esta é de manguinha comprida. Ela tem assim uma manguinha mais longa. Também é o tamanho 10, se não me engano. Sim. Apesar de ser uma suete-shirt, ela é exatamente o mesmo preço. 3,99€. Não há diferença entre a suete e a t-shirt. Muito gira. Eu adoro ver o meu fit de vermelho. Acho que ele fica muito bem. Acho que fez uma boa escolha. O desenho é muito giro. A qualidade do desenho é boa. Esta talvez tenha um pouquinho menos de qualidade que a outra. É um pouco mais transparente aqui no tecido. De roupinhas, para ele, a última peça que eu tenho é uma suete mais grossinha. Assim. Ela é muito, muito fofa. Tem manguinha longa. E tem estes desenhos super giros. E esta custou 9,99€. Tem assim uma golinha diferente. Eles tinham mais suetes com outros desenhos. Ela é assim de pelinho por dentro. Tem assim este pelinho mais quentinho. Eles tinham, acho que, mais duas ou três suetes, assim, diferentes. E se não me engano, tinham também calças de fato de treino. Um fato de treino completo. E pijamas. Tudo do Super Mario. Ele não precisava de mais nada. E como foi ele que quis comprar estas, porque não, não é? Ele também tem direito à escolha. Por último, para ele, comprámos uns ténis. Eles são assim. Ele escolheu. Eu achei super giros. São muito levezinhos. Muito, muito giros. Tem assim aquela sola bem leve. Eles são... Mexem bem. Ele está a calçar, neste momento, o 37. Que é, também, ele tem um pé enorme. Sai à mãe, não é? Ele adora ténis, assim, com cores bem berrantes. É totalmente o oposto da mãe, nesse sentido, que eu gosto de coisas bem discretas. Estes custaram 14,99€. Não achei nada caro. Sei que não vai durar muito, até porque ele anda sempre a ponto a piar as pedras. Mas ele também recebeu, agora há pouco tempo, o ténis da minha sogra. Portanto, ele tem uns quantos pares. E este vai ser mesmo mais para as aulas de ginástica e afins. Ok, arrumamos as compras da Auchan. Vou passar, então, a coisas para mim. Eu tinha posto no meu Instagram, porque a Inês, uma seguidora do canal, ela partilhou a informação que, na revista ativa do mês de setembro, eu acho, vinha com a revista O Gel de Banho da Hitbox. E eu, como não sou nada de ir buscar pechinchas, eu resolvi comprar duas revistas. Dei uma e fiquei com a outra. E eu comprei dois diferentes. A revista era 3,70 e o gel de banho vinha como oferta, porque eu acho que o preço normal da revista é esse. Eu comprei o Ritual of Ayurveda, que é o vermelho, que é este. Ele tem 200 mililitros. Tem um cheirinho muito, muito bom. Eu gosto muito deste cheiro. Parece-me que cheira a canela. E este é uma espuma de banho. E comprei o Ritual of Haman, que é este azul. Confesso que este Ritual of Haman não é dos meus cheiros favoritos. Não é que eu não goste, mas não é dos meus cheiros preferidos. Eu prefiro o Ritual of Sakura e o Ritual of Jink. Não havia na papelaria onde fui. 3,70, acho que uma boa compra. Até porque um gel deste eu depois fui ver ao site. E está por 6,50, porque está em promoção, porque o preço dele normal são 8,50. Eles têm, juntamente com esta embalagem, aqui um papelinho agarrado, que dá um desconto de 5€. Acho que compras no valor superior a 39€ ou 34€, já não tenho a certeza. Vamos passar então a uns presentes que eu recebi. Uma das minhas clientes, de uma das casas onde eu trabalho, ela vende produtos à avó e ela costuma ter sempre produtos lá em casa. E ela gosta sempre de me estar a oferecer esses miminhos, os quais eu sou muito grata. E ela desta vez ofereceu-me 3 miminhos que eu vou vos mostrar. Wild Strawberry Dreams, que é esta embalagem de 500ml. E este produto tem um cheiro maravilhoso. Cheira a iogurte de morango. Completamente. Eu gosto muito de gel de banho. Fiquei com bastante gel de banho. E tem ali mais um que eu vou vos mostrar. Mas é uma coisa que se gasta todos os dias. Gastamos gel de banho, portanto é uma coisa que acaba muito rápido. Outro presentinho que ela me deu foi este, a New Ultimate Supreme. Tem duas partes. Tem aqui esta tampa. Eu adoro este tipo de aplicador. E ele é um serum. Deixem-me pôr os meus óculos para tentar ler, para vos tentar explicar. Ele é um elixir duo. Só diz isso. Mas pelo que eu tive a ler, ele é um serum. Um duo serum. Ou seja, ao carregarmos aqui, sairá um bocadinho de cada um. Eu vou tentar acrescentá-lo à minha rotina diária, porque eu estou muito curiosa sobre este produto. E por último, recebi uma novidade, que foi o Far Away Beyond, que é o perfume. Eu acho que faz parte da nova coleção de perfumes da Avon. E a embalagem é muito linda e é muito elegante. Eu sou um pouco suspeita com os perfumes, mas eu gostei deste. Eu gostei dele porque, ao contrário do Far Away normal, eu acho que este tem mais a ver comigo. Ele tem um cheiro muito, muito bom. Eu gostei, vou usar. A mim dá uma sensação que ele cheira um bocado a chocolate. É a ideia que eu tenho. Este tem 50 ml e fica a coisa mais linda ali em cima da minha musinha, junto dos meus outros perfumes. E este parece-me um perfume perfeito para o inverno. Ok? Os presentinhos já estão. Vamos então ao que eu comprei, juntamente na compra da Look Fantastic, da caixa da Laura Mercier. Eu vou começar a mostrar-vos as amostras. Mas eles, a partir de um valor, já não sei quanto é que é, oferecem algumas amostras. Eu escolhi esta da Amorovicza, que é este... acho que se não me engano é um sérum. Não, é um creme de olhos. E também escolhi este Elvive Dreamlings No Haircut Cream, que é esta amostrinha também da Elvive. É o creme de pentear, se não estou em erro. Portanto, depois vou experimentar também. De compras minhas, junto com aquela caixa, estava a ver lá as coisas que eles têm assim mais baratinhas. Eles, às vezes, até têm uns produtos. Eu coloco mesmo lá em cima, ver o mais barato primeiro. E, às vezes, eles têm uns produtos que até agradam. Principalmente máscaras, que às vezes nós andamos à procura. Este é um Cleansing Bath Shower Gel, que tem a sal do Himalaya, da marca Vestlab. Não conheço a marca, mas ele estava super baratinho. Eu acho que ele me custou 2,45€ ou 1,95€, já não sei. E ele tem um cheiro tão bom. É 97% natural e diz que é para todos os tipos de pele. Tem 400ml, eu achei um preço super bom. Depois comprei também aqui uma acetona, eu acho. Eu não sei se este tem acetona, mas é assim. Um produto da Cotex Care, Moisture Rich. Dá hidratação às unhas enquanto retira o verniz. Eu uso atualmente um da Primark, mas sempre que eu pinto as unhas e tenho que tirar com aquele verniz, os meus dedos ficam tão secos e as minhas unhas ficam tão baças que eu resolvi comprar outro produto. Eu espero que este seja melhor. Olho de amêndoas e jojoba. Não sei se tem acetona na sua composição. Por este, eu acho que eu também paguei uns cêntimos ou um euro e qualquer coisa. Vamos ver se é bom. Ele tinha vários. Eu até queria um que estava lá, se não me engano, era cor-de-rosa, mas já não havia. Estava esgotado. Eu comprei este, que era o único que estava disponível. Depois comprei uma coisa de maquilhagem, que foi este pó da L'Oreal True Match. Eu não tenho muitos pós e eu gosto sempre de estar a experimentar pós novos. Por isso, por que não comprar um da L'Oreal? Eu adorei aquele blush que eu recebi no calendário do advento do ano passado da L'Oreal. Por isso, eu resolvi comprar exatamente, acho que é da mesma gama. Ele tem esta cor. Deixem-me ver se eu consigo saber é o nome da cor. A cor que eu comprei é a 3R. Eu acho que é a 3R, mas eu vou vos deixar aqui escrito em baixo quanto é que eu paguei por ele e a cor, porque eu já não sei, não consigo perceber aqui no papelinho. É aquele pó que me parece ser bastante fininho. Ele aqui em baixo até tem um puffzinho bem macio e um espanho também. Parece-me ser aquele pó bem fininho, tal como eu gosto e acho que a cor vai bater certo com a minha. Com a minha compra, havia lá uma promoção qualquer que eu já não sei a partir de quanto é que era, mas eu recebi um saquinho, um era um beauty bag, acho que eles chamavam beauty bag. Com um mystery bag da Lancome, eu recebi este saquinho e eu fiquei muito contente quando vi que este produto estava dentro do saquinho, que é por onde eu vou começar, que é este Genifique da Lancome. Eu acho que tive há uns anos atrás este produto e eu não sei o que é que eu fiz, que ele desapareceu completamente. Nem sequer o experimentei dele sumiço e tinha muita curiosidade para experimentar, portanto estou super contente de o ver, acho que de todos é o que eu estou mais animada, é o mais pequenininho. Temos então um Advanced Genifique, que diz que é um Youth Activating Concentrate, ou seja, é um sérum facial, esta embalagem tem 10ml e dá super para experimentar. E a Lancome é uma das marcas que eu mais gosto, apesar de ser muito cara, normalmente são os perfumes que eu gosto, normalmente são os cremes que eu gosto, normalmente são as maquilhagens que eu gosto, portanto eu espero gostar deste produto que eu realmente há anos que quero experimentar. Desde este saquinho veio também este produto, e vivo, veio este produto que eu penso que é uma água micelar, é um Bifation de 30ml, que diz que não tem óleo, é um desmaquilhante sensível para os olhos. Ótimo, eu estava mesmo a precisar de um produto deste, perfeito, veio na hora certa, é um desmaquilhante de olhos Bifasia, que ele tem aqui este... Não sei se eu podia para ver, fica assim uma embalagenzinha toda azul, parece muito bem, desmaquilhante de olhos, eu estava mesmo a precisar de 1,30ml, já super serve, não usamos assim então. Dois produtos para o final, temos um produto que eu até fiquei surpreendida porque o tamanho é bem jeitoso, que é este, e este é um Hidrazen, que é um creme hidratante anti-stress, que tem um cheiro maravilhoso, eu adoro o cheirinho das coisas da Lancome. O pote é grande, mas a embalagem não veio assim tão cheia, veio mais vazia, mas aqui diz que tem 15ml e parece muito bem, dá super para experimentar. No momento eu estou a usar um da Espa e estou a usar um da Aurélia, que eu tenho de vos falar daquele creme que eu estou completamente apaixonada por ele, mas vou dar também hipótese a este Hidrazen da Lancome, como eu disse, é uma marca que normalmente eu me dou, a minha pele se dá bem com ela. Por último e não menos importante, temos um tónico confort que tem 50ml, assim parece muito bem, embalagem bem jeitosa e dura bastante para mim, que não uso muito tónico facial, não sei porquê, eu acho que a minha pele não se dá muito bem com tónico, ou então com aqueles que eu já usei não se deu assim grande coisa. Temos uma leção reedratante, aqui diz que é um tónico confort, ou seja, é um tóner para dar conforto à pele e reedrasar, e que tem mel de acássia, basicamente isto. 50ml, super dá, ele parece-me quase mais um leite do que propriamente um tóner mais fluido, mas parece muito bem. Quero cheirar, deixem-me abrir. É, tem um cheirinho de quase nada, um leve cheiro a qualquer coisa que eu não sei, sinceramente. Um cheirinho muito suave, bem rico, bem lancome. Ok, foram estas minhas compras, já tenho a minha caixinha vazia, como disse, foi assim uma mistura de várias coisas que eu tinha aqui por casa para vos mostrar. Estas coisinhas há no Jumbo, eu acredito que elas não vão durar muito por lá, porque são coisas muito giras, e há muitos meninos e muitas meninas que gostam de Mário, portanto não acredito que vai ser um produto que vai desaparecer rápido. Quero saber o que vocês acharam destas comprinhas, estamos quase, quase, quase a começar com os calendários do advento aqui no canal. Estou muito, muito, muito entusiasmada por esta fase que já estamos a entrar nos calendários do advento, é a fase que eu mais gosto, é a altura do ano em que eu mais gasto, porque eu realmente sou mesmo muito apaixonada por calendários do advento, e não há como não comprar. Como eu disse, serão menos que no ano passado. Não sei quantos vou comprar, mas não serão tantos quanto no ano passado, até porque não preciso, e este ano, para vos ser bastante sincera, acho que os calendários estão muito, muito, muito fracos. Mas pronto, por favor, deixem os comentários cá em baixo, por favor, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, deixe-me um beijinho, e te deixo para a próxima, quando estiver deste lado, vocês sejam por aí. Até à próxima, tchau!